E aqui a área comercial, as lojas, né, temos aqui nas proximidades a Praça dos Táxis e muito comércio, muita loja aqui de liberirócio que inicia a boa publicação da área comercial aqui dentro do início aqui da Cacenau até mais à frente aqui a Praça do Banco do Nordeste é o maior forte, maior fruto de comerciantes e pessoas aqui na área central é aqui nesse fecho, então vamos mais adiante, vamos trazendo imagens do centro de Limoeiro e nós, daqui a pouco vamos parar o carro e vamos descer pra gente fazer uma imagem mais fazendo mais detalhes sobre a área comercial da nossa cidade Limoeiro, aerolados usados, tudo que é de bom, a bicicleta, toda coisa boa se encontra nessa praça então nós vamos fazer desse lado de cá, fica as bicicletas baratas, bicicletas usadas que é trago aqui pra feira, pra que você possa fazer um bom negócio aqui bicicleta bacana pra sua pedalada, pra que ela, pra que exposta a venda muita coisa boa, nesse lado de cá tem som pra vender na feira, né, nessa rua, onde concentra aqui os feirantes que trazem frutas para ser vendidas, então vamos trazer aqui novidades e amostra do que temos, né, nessa movimentação desse lado de cá o comércio aqui de Limoeiro nosso, é um comércio ambulante de frutas e verduras da nossa cidade milho muito bacana, né, mostramos aqui as melancias, ó, eita que melancia é grande boa 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 Opa! 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 Aqui gente nós estamos aqui ó em frente ao mercado público açougue de limo e do Norte, onde temos também muitos produtos ali, muitas cartas, né? A venda, tem um boxe do que faz os almoços regionais aqui no Norte. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.